1992, o ano em que Leandro e Leonardo lançou o disco, um dos discos que mais venderam, o disco Temporal de Amor. Todo mundo tem esse disco, hein? O destaque especial para a música O Que Eu Sinto É Amor, canção que tocou bastante, da dupla Leandro e Leonardo. Outra canção de destaque também é a música Estou Nas Mãos Dessa Mulher. Composição de Zezé de Camargo. Outra canção também que obteve destaque foi a canção Fim de Semana Sem Você. Marcou a vida de muitas pessoas, hein? Eu creio que deve ter marcado a vida de vocês que estão aí vendo esse vídeo também. E quem lembra dessa canção aqui, ó? Conta pra ela. Essa canção tem uma história engraçada. O Rick fez essa canção pro Zezé de Camargo e Luciano gravarem. Só que Zezé de Camargo e Luciano não gravou e mandou pra Leandro e Leonardo, que acabou gravando a canção. Composta por Rick, da dupla Rick e Renner. E Você É Doida Demais. Canção de Lidomar Castilho, que foi gravada também, por Leandro e Leonardo. E fez parte daquela minissérie. Tá vendo? Passava na Globo. Uma minissérie que passava na Globo. Vocês lembram também, né? Outra canção de destaque. Isso. Amor Vampiro. Canção que tocou bastante também. Outra canção de muito destaque também, da dupla. Essa aqui, ó. Lida canção, hein? Tocou demais essa música. Temporal de amor. Um dos grandes sucessos até hoje executados aí por Leonardo em seus shows. Essa música também, versão de Eric Clapton. Esta noite foi maravilhosa. Esta noite foi maravilhosa. E vem fazer amor comigo. Uma das canções em que o Leandro começa cantando a primeira parte. Eu preciso tanto de você, que em meus olhos dá pra ver, que eu já sou seu. Aí depois entra o Leonardo que canta também. E é uma das músicas onde aparece o vocal de Leandro. E vocês aí, gente? Qual dessas músicas aí marcaram a vida de vocês? Vocês lembram? Deixem aqui nos comentários. Diga alguma coisa. Conte um pouco da sua vida. Compartilhem com a gente. Lembrando sempre que estamos conectados por aqui. Deixo um abraço a todos vocês. E está aparecendo a Renata, do Jornal Nacional. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Boa noite. Boa noite, gente. Até o próximo vídeo.